Vocês viram o preço que chegou essa moto lá na Índia sem ser preço de lançamento? Inacreditável, bicho. Inacreditável. Chegou num valor assim que eu não esperava, sinceramente. Eu já sabia que ia vir baixo, né? Já sabia que ia vir com preço bacana, mas, rapaz... Eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Vem comigo. Aqui, olha que moto, cara. Não tem condição. E olha isso daqui. Vou mostrar a matéria de novo que não mostrou na tela, né? Mas presta atenção, gente. Olha isso daqui. Preços lançados à Triumph Speed 400 a partir de 268 mil rupias indianas. Lembrando que esse preço aqui é depois... Aqui, olha. Aqui fala bem, olha. Com a Royal Enfield como alvo, a Triumph lançou suas novas motocicletas, a Speed 400, a um preço atraente de 233 mil rupias indianas. Lembrando que esse preço de 233 mil rupias indianas foi de pré-lançamento, tá? As 10 mil primeiras unidades foram todas vendidas. Eu vi um site falando que foi em pouco mais de 10 dias, mas eu vi um outro site também falando que foi em menos de 3 dias. Já venderam 10 mil unidades da Speed 400 lá na pré-venda. Então, assim, cara. É sucesso absoluto. Não tenho o que dizer dessa moto. Agora, se a gente pegar aqui a matéria... Olha isso daqui, gente. Olha isso aqui. Ao contrário do preço anterior alegado na estrada de 339 mil rupias indianas. Essa estrada aqui é Speed, no caso, tá? Eles estavam falando que ia vir em 339 mil rupias indianas, tá? Mas os preços da Triumph Speed 400 estarão entre 268 mil rupias a 287 mil rupias indianas, tá? Na Speed 400. Se a gente pegar esse valor, obviamente, a gente vai chegar nesse número aqui que vocês estão vendo agora aí na telinha de vocês, tá? 268 mil rupias indianas, tá bom? Se a gente pegar aqui o maior valor, por exemplo, 287 mil rupias, a gente vai chegar num valor de 16 mil e 700. Eu, sinceramente, chuto pra vocês que pode ser que chegue até 30 mil reais, tá? A Scrumber 400, a Triumph, essa nova parceria com a Bajaj. Aí, eu digo pra vocês uma coisa. Essa moto foi um sucesso na Índia, tá? Então, cara... Mas, tipo assim... É, eu sei, eu sei, viu, amigo? Amigo do cachorro do adestramento. Eu sei aqui, ó, o comentário dele aqui. Eu sei, a primeira revisão da Triumph, geralmente, é muito caro. É muito caro. São motos, né, de uma linha diferente. São uma moto, né, mais assim... Mas, cara, se a gente parar pra pensar, a primeira revisão é pra 16 mil km, mano. Quantas revisões da Honda você faz até chegar em 16 mil km? Vocês já pararam pra pensar? E, tipo assim, ninguém... É um motor novo, obviamente, mas, cara, você tá falando de uma moto com uma qualidade absurda. A preço... Você tá entendendo? Então, se essa moto chegar até 30 mil, quem que... Cara, quem que vai comprar a 310V? Ninguém vai comprar. Praticamente... Não vou falar ninguém, porque sempre tem alguém que compra. Mas, quase ninguém vai comprar, bicho. Porque a 310V tem um pneu traseiro, que só o pneu traseiro é mil e oitocentos reais. Mil e oitocentos pra dois mil reais. Então, assim, vai ficar um pouco complicado, principalmente para Royal Enfield. Aqui no Brasil vai ficar muito complicado para Royal Enfield. Porque, pelo amor de Deus, o preço que essa Triumph tá pra chegar aqui no Brasil é... Meu Deus do céu, não tenho o que dizer, cara. E, quando eles trouxeram para o Brasil, vamos supor que é mil unidades aí. Vai vender horrores. Vai vender horrores, tá bom? Então, meu amigo, vai ser... Vai ser... Vai estralar o chicote, cara. Essa Triumph e... Essa moto da Triumph, junto com a Abajagem, não veio. E os caras não estavam pra brincadeira. Vieram pra ganhar mercado mesmo. Na Abajagem... E agora, saiu mais um rumor, né? Saiu até no próprio site Rush Lane, de modelos Scrambler da marca. Com 250 cilindradas, bicho. Entendeu? Então, nossa... Pensa bem. Imagina a Triumph, chega e traz mesmo. Pô... Aí eu queria... Aí... Ai, meus amigos, aí... A gente vai ver algo inédito no nosso país. Eu tô triste com isso? Tô nada. Quero que se lasque. Que traga mesmo. Que deixa... Mas não vai vender. Dane-se. Dane-se, dane-se, dane-se. Não é eu que tenho que me preocupar. Você vai vender ou não. Você vai canibalizar ou não. Entendeu? Eu quero diversidade no mercado. Diversidade, preço justo, preço acessível. Cara, Abajagem consegue preço acessível. Por que Honda? Não. Por que Yamaha não consegue mais preços acessíveis. É lógico que... Entre Yamaha e Honda, Yamaha tá praticando o preço mais justo, né? Mais coerente. Não justo. Um preço mais coerente. Não tem preço justo hoje no nosso mercado em nenhum lugar. Né? Podemos ver aí. Titã sendo vendida em várias cidades a 20 mil, 22 mil, né? Bros sendo vendida a 22 mil, 23 mil e tá vendendo. Bros emplaca quase 15 mil unidades no mês. Titã, mês passado... Mês passado, em maio, se eu não me engano. Em maio, tá? Em maio, tá? Em maio, empacou 43 mil unidades de Titã. No mês de junho, já emplacou 33 mil, se eu não me engano. Quase 34 mil. Cara, é 34 mil motos. Então, assim, o brasileiro tá acostumado a pegar moto que tem uma rotatividade melhor. Mas tem muita gente que fala, pô, a revisão da Trivia 400 vai ser 16 mil. E é caro tudo. Tá, mas até eu chegar a 16 mil km numa moto da Honda, quantas revisões você fez? Se eu for fazer tudo certinho, quanto você vai pagar? Já pararam pra pensar nisso?